Música Música É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Música Uma vez Flamengo, sempre foi Flamengo, Flamengo sempre eu e você, é o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 Venceram, venceram, venceram Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre é o rei do ser É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Venceram, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre é o rei do ser É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Venceram, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo 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 e o rei do ser Música 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 Uma vez Flamengo, sempre flamengo flamengo sempre é o rei do ser É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Venceram, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Música Uma vez Flamengo, sempre flamengo 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 sempre é o rei do ser É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Venceram, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Música